E esse finalzinho de abril de 2023, vi o lançamento do mais novo SUV brasileiro, o Citroën C3 Aircross. O carro foi apresentado simultaneamente nos países onde foi desenvolvido e será fabricado, Índia e Brasil, e tem como alvo os consumidores de países emergentes. O novo SUV compartilha a plataforma e usa muito dos sistemas de sua versão hatch, pois ele será mais que uma versão esticada do irmão menor. O C3 Aircross tem estilo próprio, com versões para 5 e 7 passageiros. O carro assim irá bregar não só com os SUVs de entrada do mercado, mas também vai encarar a minivan Spin. O grande trunfo do novo modelo, em relação aos SUVs, são exatamente os dois assentos extras, ótimos para grandes famílias e uso profissional. Some-se a isso a estratégia de preços agressiva dos franceses, a semelhança de seu irmão hatch, que é um dos compactos mais baratos do mercado. Fica por aí, que vamos mostrar tudo do lançamento do novo Citroën C3 Aircross. Começando pelo design. Como dissemos, ele vai além do C3 espichado. A dianteira tem um capu bem alto e mostra a cara dos Citroëns atuais, sendo muito semelhante ao do irmão hatch, usando os mesmos faróis e lanternas divididos em dois níveis, com assinatura em LED em formato de V. Entre esses faróis, dois filetes cromados formam a grada superior, com o duplo chevron da marca ao centro. Para-choques é exclusivo do SUV e mostra duas grandes aberturas de ar, com elementos retangulares e frisos horizontais. E mais abaixo, exibe uma peça metalizada que emula um quebra-matos. O perfil mostra o mesmo estilo quadradinho do hatch, com linha de base das janelas bem plana e uma vigia na coluna traseira, que o hatch não tem. O teto é bem alto e tem o rack embutido, podendo obter pintura contrastante com a do resto da carroceria. O entre-eixos é mais longo que o da versão compacta, para facilitar o acesso para a última fileira de bancos. Os paralamas são exclusivos do modelo e tem molduras pretas nas caixas de rodas e na base das portas, formando um conjunto que faz o carro parecer mais alto do que realmente é. As rodas do SUV são maiores que a do C3 hatch, ganhando a altura do solo e imponência. Já a traseira também é mais longa, para possibilitar a acomodação dos bancos extras, e tem caimento bem vertical, exibindo duas lanternas quadradas com iluminação em formato de C. Já indo para o interior, temos um ambiente bem parecido com o C3 hatch, mas com detalhes exclusivos no SUV e estilo de bastante personalidade, que repete as linhas quadradas do exterior, usando acabamento simples para conter custos. O painel tem saídas de ar retangulares e os instrumentos são 100% digitais, mais sofisticados que o Polêmico Cluster, que equipa a versão hatch, e faz conjunto com a mesma multimídia flutuante com tela de 10 polegadas. Como já dissemos, o novo modelo traz versões com capacidade para transportar 5 ou 7 passageiros, com saídas de ar para as fileiras traseiras embutidas no teto. Já na motorização do SUV, o C3 Aircross se aproveita da sinergia do grupo Stellantis, e usa o motor Fiat 1.0 Turbo, que já equipa a Pulse e Fastback, que tem até 130 cavalos de potência. A transmissão com ele é uma CVT que simula 7 velocidades. As versões mais baratas usarão o robusto 1.6 D6 válvulas da marca, que rende até 120 cavalos, que é usado no C3 hatch também. Quanto custará, vocês me perguntam? Bem, meus caros, os valores ainda não foram divulgados, mas podemos especular em algo em torno dos 100 mil reais. O valor de um Pulse básico, por exemplo. O novo C3 Aircross faz parte da estratégia da Citroën de lançar um carro por ano, até 2024. Serão eles o suficiente para a marca voltar aos bons tempos? E aí, o que achou do novo Citroën C3 Aircross? Precisa de um carro de 7 lugares como este? Vai com ele ou tem coisa melhor no mercado pelo mesmo dinheiro? Comente aqui embaixo! Tem mais carro legal no canal! É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem! E aí E aí